Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed e uma notícia bombástica que acaba de ser publicada. Mas antes, já assassina o botão do like pra favorecer o nosso canal, a fortalecer também, né? Você sabe que é um ato gratuito, muito rápido, não custa nada e que vai alavancar o nosso vídeo pra danar. Então vai lá, deixa o seu like maroto já no início se você conhece a qualidade do nosso conteúdo, beleza? Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também, conheça, dá uma espiada e gostando, Se inscreva, faça parte da nossa família e assine o sininho pra não... Assine, ative, né? O sininho pra não perder nada, beleza? Jason Schreier ataca novamente. Nós sempre falamos desse cara aqui e é capaz que você já esteja até familiarizado, né? Mas caso não, esse cara é praticamente um dos insiders, leakers, jornalista mais respeitado no mundo. Um dos, né? Se não, o maior. Hoje, trabalhando atualmente como jornalista no site Bloomberg, Jason postou uma publicação envolvendo Assassin's Creed e que me deixou de queixo caído e vai deixar vocês também, né? Tá ligado aquele sonho, né? Que muita gente tem de um dia ver dentro de um único Assassin's, né? Vários Assassin's. Tipo, dentro de um único jogo você poder visitar diversos períodos, diversas localidades e tal. Mano, está acontecendo, pessoal. No artigo de nome Ubisoft planeja serviço de jogo online ao vivo de Assassin's Creed, Jason explica que os estúdios Montreal e Quebec estão trabalhando secretamente em um jogo da franquia Assassin's Creed de nome Infinity. Lembrando, claro, que esse é o codinome atual do projeto e que futuramente vai mudar com certeza, né? Infinity não seria um jogo propriamente dito, mas sim uma plataforma online nos modos de GTA ou Fortnite, tá ligado? Isso que eu quero dizer no quesito de ser uma plataforma online massiva com mudanças constantes de tempo em tempo. Ele cita que, embora nos jogos da franquia a gente tem sempre a oportunidade de visitar um lugar específico, lá em Infinity nós teremos a oportunidade de visitar vários lugares e tempos diferentes, como eu falei pra vocês no início. Jason é um dos jornalistas do cenário com mais contatos que existe, cara. E mais uma vez, essas informações que ele postou, né, que ele publicou no artigo da Bloomberg, elas foram passadas por pessoas envolvidas no projeto e que pediram pra não serem identificadas. Então, sim, galera, não é rumor aqui, beleza? É real, isso é um vazamento real. Assassin's Creed, de codinome atual, Infinity, está sendo produzido, sendo ele uma plataforma online dentro da franquia. Uma frase que me deixou curioso no texto dele foi a seguinte, abre aspas, os jogos individuais na plataforma podem ter aparência e sensação diferente, mas todos estarão conectados, fecha aspas. Dá-se entender, mano, que dentro, né, do Infinity e tal, nós teremos vários novos jogos da franquia, acredito eu, tipo um Chronicle, saca? Três jogos em um mesmo projeto e tal. Mas pelo que ele disse aqui, todos os... Eu vou chamar de ambiente, tá? Não de jogos, porque a gente não sabe como é que vai ser isso aí. Então, todos os ambientes, né, terão conexões entre si, na história, provavelmente, na lore, tá ligado? Cara, isso é muito legal, velho. Tá sendo bom demais pra ser verdade, saca? Tipo, um sonho, você poder jogar, né, online, um ambiente, como ele chama aqui, né, um ambiente vivo, que vai ser adicionado novas e novas e novas histórias de tempo em tempo, cara. Isso é muito legal, sem contar que, né, pode ser não só novas histórias, mas novos assassinos, contos, é... Cara, um monte de coisa adicionado e melhorando, né, a experiência do jogador. Por isso, a comparação com os mundos de GTA V e Fortnite. São jogos que sofrem alterações e crescem mais e mais desde que foram lançados. Brother, se isso for bom mesmo, como parece, eu vou surtar. Como que você tá agora ouvindo tudo isso? Conta aqui nos comentários, tá? Obviamente, não existem detalhes mais minuciosos sobre o projeto. E segundo o texto, mano, está muito longe de ser lançado, tá? Mas ele existe. Segundo o Jason, né, uma porta-voz da Ubisoft, ela se recusou a discutir sobre o Infinity em detalhes, mas chegou a reconhecer que ele existe. Mano, isso é muito legal. E os detalhes estão no texto, tá, pessoal? Vou colocar o link aqui na descrição pra que vocês possam ver também. Hoje, a gente sabe que Assassin's Creed é a franquia que mais vende dentro da Ubisoft. E seguir, né, exemplos como esses que eu já citei aqui, GTA e tal, meu, só tende a manter o jogador preso por anos e anos no projeto, né, vivendo aí experiências completamente diferentes a cada temporada, digamos assim. Isso é bem legal, tem dado certo pra muita empresa e ver a Ubisoft pensando em algo parecido, cara, me deixa no mínimo, assim, muito curioso e animadinho pra poder ver o resultado final, o que que eles, né, tendem a colocar nisso aí, como vai funcionar, né? Eu quero entender como que vai ser a mecânica que eles vão abordar. A gente sabe que é um jogo online, mas e aí? A gente vai poder jogar como no Unity, né? Pegando nossos amigos e fazendo missões juntas. Não, se vai ser cada um por si. Como que essas histórias, né, dessa... dos... eu vou chamar, né, de ambientes de novo, vão se conectar em uma única coisa. Isso vai afetar o quê dentro da lore da franquia? Vai ser canônico? Não vai? Velho, são mais perguntas do que respostas nesse início, né? E é normal, né? O meu maior medo, falando bem sério e sincero com vocês, o meu maior medo nisso tudo é que eles percam a mão nas lojinhas, mano. A gente sabe que esse tipo de jogo de serviço, né, online e tal, ganha dinheiro, né, a longo prazo com as coisas que eles põem ali no jogo pra poder vender e tal. E já tomando base de como a Ubisoft trabalha com esse lance de lojinha, né, me dá muito medo. Eu falo por... por conta de Valhalla mesmo, cara. O negócio perdeu a mão lá completamente. Tipo, hoje a gente vê uns 4, 5 trajes de loja que são praticamente... São, praticamente não. São, né? Recolor de coisas gratuitas que você consegue no jogo andando no mapa. Então, cara, dá muito medo, tá? Dá muito medo desse tipo de situação, né? Esse tipo de projeto, né? Se a Ubisoft, ela... não tomar cuidado, cara. Se eles não tomarem cuidado, isso aí vai mais ferrar eles do que alavancar, né? Como eu falei de início, a Montreal e a Quebec agora estão unificadas nesse projeto, o que mostra, né, realmente ter aí uma atenção considerável da empresa, sendo que ambos os estúdios foram responsáveis aí por grandes títulos dentro da franquia. Segundo Jason, mesmo que eles estejam unificados, né, é Quebec que vai cuidar da franquia daqui pra frente. Ele disse isso, né, com base no que ele ouviu de pessoas envolvidas lá dentro. Na minha opinião, isso é muito, muito temeroso, cara. Eu preferia que ficasse na Montreal, mas não sei, né? Vamos esperar pra ver se realmente isso é verdade, né, esse lance aí. Se a gente só vê jogo de Assassins sendo feito pela Quebec daqui a alguns anos, tá confirmado, né? Mas eu espero que não seja verdade isso aí, não. Vamos aguardar aí sobre, né, o Infinity, tendo mais informações. É óbvio que eu vou estar falando aqui pra vocês. Repito, não há data pra ver sequer um anúncio, tá? Mas o projeto existe, pessoal. Não é rumor. Vazou. Assassin's Creed, de codinome atual, Infinity, sendo aí uma plataforma online viva, massiva do jogo, está sendo desenvolvido pela Ubisoft. Como eu falei e repito, qualquer coisa eu volto a comunicar a vocês. Qualquer novidade, beleza? Fala pra mim o que você achou disso tudo, mano. Você tá surtando aí que nem eu? Você tá com medo? Quais são as vantagens e as desvantagens? Quais são as suas dúvidas a respeito disso? Cara, coloca tudo. Desabafa nos comentários aqui, beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Peço pra vocês não se esquecerem de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente no Twitter e também no Instagram pra participar de sorteios. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Galera, seguinte, eu já estava, já tinha, né, encerrado o vídeo, na verdade, e estava compilando ele quando a Ubisoft me postou essa nota de atualização, oficializando do projeto Infinity e nos esclarecendo um pouco mais a respeito. Dá só uma olhada, vamos ler junto aqui, ó. Uma atualização sobre Assassin's Creed Infinity e o futuro da franquia Assassin's Creed. De suas origens de ação, aventura, evolução de RPG, Assassin's Creed mostrou como as decisões que tomamos agora, não importa quão grandes ou pequenas, podem influenciar os eventos do futuro. Depois que Assassin's Creed Odyssey e Valhalla quebraram recordes, nos encontramos naquele exato momento em que sabemos que as decisões que estamos tomando para a franquia agora impactarão seu futuro nos próximos anos. Junto com o nosso anúncio de novo conteúdo para Assassin's Creed Valhalla, queríamos compartilhar algumas atualizações importantes sobre as mentes talentosas e criativas que agora trabalharão em uma estrutura colaborativa entre os estúdios da Montreal e a Quebec. Mano, Schreier não dá ponto sem nó, né, mano? Que guiará, acrescentará, evoluirá e definirá o futuro geral de Assassin's Creed que inclui um importante projeto em desenvolvimento no início, né, de seu desenvolvimento com o codinome Assassin's Creed Infinity. A nova estrutura colaborativa entre estúdios será liderada por Mark Alex Coté, Coté, né, que atuará como produtor executivo da franquia Assassin's Creed. Então, esse cara aqui agora, ó, ele vai ser definitivamente o produtor executivo da franquia, não do jogo, tá? Não de um jogo, né? Um dos membros fundadores da Ubisoft Quebec, Coté começou a sua carreira em Assassin's Creed trabalhando em Assassin's Creed Brotherhood antes de se tornar diretor criativo de Syndicate e mais recentemente produtor sênior de Odyssey. Coté terá a companhia de Etienne Aloyner da Ubisoft Montreal, diretor da marca Assassin's Creed nos últimos 10 anos e suas respectivas equipes para trabalhar para garantir que a franquia Assassin's Creed continue a exceder as expectativas dos fãs que têm pedido uma abordagem mais coesa para o seu desenvolvimento nos últimos anos. Os esforços de produção conjunta de Assassin's Creed Infinity serão liderados por Julien Laferriere da Montreal que foi nomeado produtor sênior supervisionando a produção em ambos os estúdios. Laferriere traz consigo uma vasta experiência com a franquia tendo trabalhado em Assassin's Creed desde 2007 antes de se tornar recentemente produtor de Valhalla. Os leads criativos de Assassin's Creed Infinity também serão uma colaboração entre estúdios. Jonathan e Clint compartilharão a liderança como diretores criativos supervisionando suas respectivas equipes em Quebec e Montreal. Dumont foi anteriormente diretor mundial de Syndicate na Ubisoft Quebec antes de se tornar diretor de criação de Odyssey. Enquanto isso este momento marca o retorno de Hawking a Ubisoft Montreal tendo começado no estúdio em 2001 como designer de níveis designer de jogos e roteiristas no Splinter Cell original antes de se tornar diretor criativo de Splinter Cell Chaos Theory Far Cry 2 e muito recentemente Watch Dogs Legion. Essa mudança significa que também estamos evoluindo junto com a indústria de videogames. A pandemia e o trabalho em casa mudaram fundamentalmente a forma como produzimos jogos dando-nos um momento para refletir sobre a organização. Assassin's Creed nasceu dentro das paredes da Ubisoft Montreal e o estúdio construiu uma base incrível para a franquia com a imensa habilidade e criatividade de suas equipes antes que a Ubisoft Quebec assumisse a liderança de Syndicate e Odyssey demonstrando sua capacidade de conduzir a franquia ainda mais. em vez de continuar a passar o bastão de jogo em jogo ou seja cada estúdio faz um jogo acreditamos profundamente que esta é uma oportunidade para uma das franquias mais amadas da Ubisoft evoluir de uma forma mais integrada e colaborativa menos centradas em estúdios e mais focadas em talento e liderança não importa onde eles estão na Ubisoft mais importante ainda Assassin's Creed sempre foi desenvolvido por equipes multiculturales com várias origens e perspectivas que influenciam a representação de seus personagens locais e culturas embora saibamos que sempre há espaço para melhorias acreditamos que esta nova estrutura nos permite garantir que a diversidade e a representação em nossas equipes continuem a crescer e se igualar às de nossos jogadores esperamos que você se junte a nós nessa jornada incrível e estamos animados para compartilhar mais sobre o que está por vir para Assassin's Creed Valhalla e Assassin's Creed Infinity em uma data posterior Nathalie blá 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 diretora blá blá Montreal então caras está confirmadíssimo a mais agora de maneira oficial né a existência de Assassin's Creed Infinity e sim a união de Montreal com Quebec para tomarem as rédeas da franquia daqui para frente eu entendi o que eles quiseram fazer com isso faz sentido mas vamos ver se realmente agora o negócio vai andar de acordo com o que nós fãs sempre quisermos para a franquia nos próximos jogos vamos ficar de olho e o